Quando as pessoas comentam aqui que fizeram e deu errado, que é tudo mentira, e aí eu pego e mostro aquelas pessoas que fizeram e conseguiram, persistam, olha isso aqui. Vou até deitar o celular pra vocês poderem ler comigo aqui, ó. Boa noite, professor. Meu nome é Alexandre Siqueira, adquiri seu e-book e hoje recebi seu e-mail. Fiquei muito feliz pela sua atenção e seu cuidado em se colocar à disposição para dúvidas. Admiro muito o seu trabalho e fiz uma flauta soprano de nove furos pelo seu vídeo. Fiz com um pedaço de bambu que achei enterrado. Fiquei muito feliz com o resultado. Agora, com o seu e-book, acredito que irei aperfeiçoar. Meu sincero agradecimento. Olha só, olha só a flauta que ele fez. Vou até aqui abrir a foto pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha isso, olha isso. Aí, ó. Mesmas dimensões, ele encontrou o bambu. Ficou lindo. Quem diria, quem diria que esse bambu estava enterrado? Olha isso, olha isso. Agora eu te pergunto, o que é que está te bloqueando? O que é que está te parando pra você mesmo fazer as suas próprias flautas? Ou fazer apenas uma flauta? Gente, o e-book está num preço irrisório. Dá uma olhada. O link está no meu perfil. Instrumentosalternativos.com.br Clica lá. Se você precisar falar comigo pelo WhatsApp, como o Alexandre falou aqui agora, é só você entrar em contato comigo e eu te ajudo no que for preciso. Sabe por que eu ajudo com o maior prazer, com o maior carinho? Porque eu quero que muitas pessoas tenham acesso a essa informação. Porque quanto mais pessoas tiverem acesso à arte, melhor o nosso mundo. Melhores serão os seres humanos. Às vezes a sua missão é essa e você está protelando, você está procrastinando. O que está acontecendo? Sai da depressão. Sai do marasmo. Faça alguma coisa diferente. Eu vou esperar o seu contato. Eu vou esperar o seu e-mail. Eu vou esperar a notificação. E eu sempre respondo os e-mails agradecendo, me colocando à disposição. Lá no meu site, instrumentosalternativos.com.br Tem o meu contato no WhatsApp. Você pode falar comigo sempre que você precisar. E ó, você vai ter que publicar depois que você conseguir todos os seus resultados. Porque eu faço questão de divulgar e dizer que você também é um vencedor. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse incentivo, compartilha isso com os amigos. Me segue aqui para mais dicas. Sempre dando muitas dicas para você que quer fazer suas flautas. Quer experimentar um desses projetos sem precisar adquirir o e-book? Eu tenho vários tutoriais aqui no meu perfil. Vai lá!